Trabalhando todo dia com tecnologia, a gente sabe como é difícil escolher um smartphone para chamar de seu, mesmo com as análises detalhadas, vídeos de prós e contras e comparativos que a gente está sempre fazendo por aqui. Tanto é que uma das dúvidas mais frequentes que a gente recebe nos comentários dos vídeos ou por meio das redes sociais é, afinal, qual é o celular particular do pessoal do Tecmundo? É exatamente essa pergunta que vamos responder agora. Tá, por favor, tudo tem silêncio aí que agora a nossa estrela vai falar. Vai, já tem um minuto de vídeo com um pouquinho, mano. Vai ser difícil, não cala uma boca. Pode ir? Então, celular pessoal é uma coisa que eu não tenho já faz mais de um ano. Eu tinha um Moto Max, que eu comprei justamente por causa da bateria boa que ele, diziam que ele tinha, né? Mas, depois de um ano de uso muito intensivo, foi justamente essa parte que pifou, o celular me deixou na mão. E coincidiu de ser a época que eu comecei a fazer os reviews para o Tecmundo, então, desde então, eu vou simplesmente trocando de teste em teste. Agora, se eu fosse comprar um celular novo hoje, com dinheiro infinito, eu escolheria provavelmente um Google Pixel 2 XL, mas, sendo mais realista, eu provavelmente iria de OnePlus 6. Parece ser um conjunto bem interessante para um preço mais acessível. Eu tenho o iPhone 7 Plus, o primeiro iPhone que eu tive foi o iPhone 5, antes dele eu tinha Blackberry, eu nunca tive Android e, desde que eu comprei o meu primeiro iPhone, eu gostei muito dele, principalmente por causa da usabilidade e por causa da câmera. Esse que eu comprei agora, eu comprei finalzinho do ano passado. Eu estou bem satisfeita com ele, o tamanho da tela, às vezes, é meio incômodo para mexer, mas, no geral, eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens. Provavelmente, o meu próximo celular vai ser um iPhone também. O que? Minha mãe e minha namorada gostam, tá bom. Acho que só minha mãe gostam. Depois de uma análise aqui no próprio Tecmundo, eu decidi pegar o Xiaomi Mi 6. É um celular chinês, então, foi uma aposta, porque eu nunca tinha pego o celular vindo diretamente da China e, até o momento, eu estou gostando bastante. Ele dá umas travadinhas de vez em quando, mas ele funciona muito, muito bem. Qualquer aplicativo que eu quiser, ele está funcionando e ele é bem fluido. Então, o único problema é que ele não tem entrada para a fone de ouvido, isso me deixa bem chateado. Eu tenho o Moto G5 Plus e eu tenho ele na versão de 4GB de RAM, com 64GB de armazenamento também. Quando eu estou correndo ou pedalando, eu sou um pouco desastrado, então, eu sempre estou correndo de noite e tal, até mesmo, caso seja roubado, vai ser um pouco mais barato para repor. E, ainda assim, com o hardware que ele tem, ele me satisfaz, é o que eu preciso. Então, não tem nada que eu use aqui, fique travado ou devagar. Então, ele me satisfaz completamente. Essa peça aqui que você queria? Eu uso muito o aplicativo do Tecmundo, que é o melhor aplicativo do Brasil. Que não abriu ainda, abriu aqui agora. Eu uso bastante o Spotify para ver música. E também o NFL Game Pass, que eu uso bastante. E até para streaming, ele é tranquilo, o objetivo é que é bem pesado. Eu trocaria, talvez, daqui a um ano, mas eu ainda não sei por qual. Porém, eu gosto bastante do OnePlus e também das aparelhas da Samsung. Ficou muito sério? Meu celular é o Moto Max. Eu comprei ele um pouco depois que ele saiu, em 2016, por causa do combo bateria boa, câmera muito boa também, de muita qualidade, processador bem rapidão para a época. Como eu tenho ele há quase três anos, chega uma hora que chega, ele está começando a baquear, eu já estou pensando em comprar outro. Meu sonho de consumo, meu sonho de princesa, seria um Pixel 2, mas, caso não, seria algum celular da linha Motorola, porque eu uso bastante da marca, eu gosto bastante da linha, da moto. Tá. É, então vai lá. Olhando para a câmera. Quem sabe faz ao vivo. Tá. Direto e reto. Beleza. Vamos lá. Palminha séria. Peraí, qual é a sua? A ordem é o qual? Por quê? O meu aparelho é um Galaxy S7, na época as minhas prioridades eram ter uma boa câmera e ser a prova d'água, e eu estou bem feliz com ele até agora, eu acho que no ano que vem, talvez já seja até a época de trocar, mas não estou tendo nenhum problema de desempenho, continua tão bom como na época em que foi lançado, então estou bem satisfeito, mesmo já pensando, talvez, em procurar outro em breve. O meu celular é um Galaxy S8, e eu optei por ele porque eu já estou bem acostumada com a família Galaxy S da Samsung. O meu anterior era um S5, então ele estava bem velho, estava sofrido ficar com ele, então quando eu fui comprar um novo, eu acabei comprando do que eu já estava acostumada. E eu comprei ele na Black Friday, em novembro do ano passado, peguei uma promoção boa, e eu estou gostando bastante, a câmera é legal, a bateria dura bastante, e ele não trava, então, por enquanto, tudo ótimo. Tudo bem. E aí, pessoal, eu tenho o OnePlus 5T, e esse dispositivo que eu escolhi porque... Por que eu escolhi ele? Espera aí. E aí, pessoal, eu tenho o OnePlus 5T, e eu escolhi esse dispositivo aqui porque eu gosto do sistema da OnePlus, ele é um Android bastante limpo, apesar de ele não ser, de fato, o original da Google, mas eu escolhi ele porque ele tem um desempenho muito bom comparado com o aparelho que eu tinha antes, que era o Galaxy S8. Então eu estou bastante satisfeito com ele, talvez eu tenha interesse em comprar o OnePlus 6, mas ainda não estou decidido quanto a isso, então fica o OnePlus 5T por enquanto mesmo. O que que é esse? Tem que segurar um celular, né, isso? É, seria legal se eu mostrasse o celular. Ah, mostra com a capinha, você tira a capinha. Olha a película toda cagada. É, meu celular é um Motorola Moto X4, ele está com uma capinha aqui, né, porque acidentes acontecem. Eu comprei ele em fevereiro de 2008 e foi um passo meio ousado para mim, né, eu não costumo ter celular top de linha, eu sou um meio pão duro, eu tinha vários Moto Gs antes, aí eu dei um passinho para o Moto X4. Eu achei ele com preço muito bom, a câmera dele é muito legal, tem várias possibilidades, ele é relativamente rápido porque eu faço, né, uso diário e também até para o trabalho. Eu estou muito satisfeito com ele, eu não penso em trocar no momento, mas se eu trocar, eu penso em mudar de marca, né, experimentar uma marca diferente. A gente tem contato com vários smartphones aqui na redação, mas usar, usar mesmo é Motorola, mas eu vou mudar. Oi? Como é que você falou? 2008? Nossa, sério? Eu acho que se não me engano você falou 2008. Caramba! Ah, corta aí quando eu falo fevereiro. Quando é que você comprou menos? 2008? 2008. Nossa, cara, isso... Putz... Próximo. Eu comprei o Galaxy S8, faz um pouco mais de um ano, um ano e um mês. Por quê? Agora o principal motivo, ele estava em uma ótima promoção. E é isso. É, tá bom. Talvez o único Huawei da NZN, não sei se é, mas esse aqui é o Mate 9, e eu escolhi esse celular porque ele tem uma câmera muito boa, câmera em parceria com a Leica, e o sistema de gravação de áudio dele também é muito bom. Eu peguei ele em 2017, na época também já dava de frente com iPhone, Samsung, de top de linha aí, e o preço dele é muito abaixo dos concorrentes. Então você encontra, não mais esse, mas o Mate 10, na GearBest, por exemplo, e tem um preço super acessível com hardware top de linha. E até agora ele está super bom, não travou ainda, não deu aquela lentidão que ele vai avançando, vai ficando velho, vai ficando lento. Por enquanto ele está certinho ainda. Então, o principal argumento dele é a câmera e o hardware que ainda é muito bom. Eu tenho o Redmi Note 4X da Xiaomi, eu estou satisfeito com ele, ele é um celular intermediário, tem configurações legais, tem 3 GB de RAM, memória de 32, é um celular intermediário, um celular, um aparelho legal. Hoje não trocaria, mas se fosse para trocar por um outro aparelho, provavelmente seria para um mais avançado, um mais top de linha. Eu não queria gastar muito na troca do meu aparelho, porque o meu ano passado caiu nele. Molhou, está quebrado porque eu sou um pouquinho desastrado e eu derrubei ele no asfalto. Daí ele caiu e quebrou. Bom, pessoal, o meu smartphone é um iPhone SE de 64 GB. Comprei de 64 GB porque na época não tinha 128 GB, infelizmente, senão eu teria comprado. E eu escolhi ele porque eu gosto muito de iOS. Eu tive um iPhone 3G, depois tive um iPhone 5C e agora tenho o SE. Parcialmente satisfeito com ele. Eu gosto do tamanho pequeno dele, porque cabe bem no bolso e tal, eu tenho tudo de transportar. Mas assim, eu trabalho vendo muito vídeo e tal, porque faz parte do trabalho e eu gosto bastante de ver vídeo. E às vezes essa telinha pequena aqui não é tão boa para assistir vídeo. Às vezes é meio desconfortável porque você tem que forçar a vista bastante. Então se eu fosse trocar ele por outro telefone, provavelmente eu trocaria por um iPhone 8. Eu não gosto do tamanho do 8 Plus, que eu acho ele meio exagerado. É meio ruim de pôr no bolso e tal, ele fica meio desconfortável. E eu não gosto do 10, porque eu não gosto daquele notch lá. Eu não sou muito fã daquilo. Infelizmente estou ferrado porque parece que isso vai ser tendência, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a câmera? O meu celular é o Asus Zenfone 3 Zoom. Eu estou com ele faz mais ou menos uns oito meses. Eu optei por ele principalmente pelo custo-benefício e por ele ter uma câmera um pouco diferenciada dos outros da mesma categoria. Tem sido um bom celular de usar, apesar dele ter apresentado alguns probleminhas, principalmente na câmera, que foi o que me fez optar por ele. Mas nada que não tenha conseguido resolver. E se eu precisasse trocar, eu acho que eu partiria ali pelos tops da linha Galaxy e da Samsung, que me interessam bastante. Beleza. Quer falar mais alguma coisa? Não. Tá, deixa eu pensar nessas respostas. É só começar direto. Eu peguei, eu tenho um blá blá blá. Tem que falar sobre mim? Não, não tenho vergonha. Não, não preciso. Tá, tranquilo aí. Eu não, estou nervosa. Qual celular que você tem? Eu tenho um iPhone SE. Eu escolhi ele porque eu gosto do sistema operacional. E o custo-benefício, ele estava bom na época que eu adquiri. Eu acho que a tela dele é muito pequena atualmente, assim. Eu fotografo os outros celulares aqui que vêm para análise e eu acho que hoje, usando os outros, eu acho que esse aqui é pequeno para mim agora. Eu trocaria para o iPhone X hoje, se eu tivesse dinheiro. Você vai fazer de novo? Não. Já era. Não, tá bom. Não, beleza. Você acha que eu posso, eu... Boa noite. E daí a Helena vai usar isso, né? Eu tenho um iPhone 6S, eu comprei logo que ele lançou, só porque era o último lançamento da Apple. Logo do começo, nos primeiros dias, ele já começou a dar aquele problema de bateria. Então, eu sempre tive que usar ele no modo de economia, de bateria. Como ele já tem um tempinho, já está começando a dar aqueles problemas de atualização do sistema operacional. O celular fica lento, alguns aplicativos demoram para abrir. Então, eu só estou esperando uma oferta legal para trocar. Eu realmente não sou apegada a nenhuma marca de Android ou iOS, eu não ligo. Então, é só uma oferta massa e aí eu vou trocar esse aparelho aqui. É isso? Fechou. Posso tocar no seu microfone? Meu celular no momento é esse aqui, é o Moto G5 Plus da Motorola. Eu tinha um LG G3 antes, aí começou, né? Vai perdendo desempenho. Eu falei, vou trocar. E eu decidi que na troca eu ia pegar um Motorola porque eu queria um celular que atualizasse o Android mais rápido. Uma coisa que eu não gostei muito no G3 era a demora nas atualizações do Android. E aí, eu fui numa operadora e consegui um preço bem em conta no G5 Plus. E se confirmou que eu imaginava que a rapidez das atualizações do Android nele eu gosto. Aí eu tô pensando, por enquanto ele tá bem, tá resistindo, ainda não apresentou aquela queda de desempenho normal depois de um tempo. Aí agora eu pensei que o meu próximo, assim, como eu não sou aquilo que se chama de Heavy User, eu não sou um usuário muito exigente, Eu quero ver talvez um Xiaomi, assim, vou ver o que eu consigo da Xiaomi pagando talvez R$ 1.500, vamos ver se eu consigo já um celular. Não é topzera, mas já é muito próximo, enfim, tá aqui no momento, Moto G5 Plus. Valeu, galera. Olha isso aqui. Você não é Heavy User, cara? Não, não sou. Não, não. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você não é Heavy User, cara? Não, não sou. Não, não. Nem o caralho, eu não acredito nessa porra, amor, ó. Você não é Heavy User, cara? Não, não, não. Não, não. Não precisa necessariamente, só lembra de falar qual o celular, por que você pegou, quanto tempo você tá e se tá bom ou não. Tá, beleza. Vamos lá. Eu tenho um iPhone 7 Plus, porque depois de usar muito tempo um Galaxy S6 Edge, a bateria dele tava bem ruim. E eu queria dar uma trocada de áreas, assim, pra ver como que era um celular da Apple. Estou com ele há um ano e seis meses, mais ou menos. Não pretendo mudar tão cedo. Tô gostando muito e acho que vai mais um ano, um ano e pouquinho com ele. Tô gostando bastante. Eu deixei você tirar o microfone. Nossa. Nossa, não era assim. É isso aí. Esses são os celulares pessoais atuais da equipe aqui do TecMundo. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de saber? Manda suas sugestões e dúvidas aí nos comentários ou nas nossas redes sociais. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Eu te conheço, Renan. Renan Pagliarussi, eu te conheço. Eu sei que você vai usar isso como ferramenta contra mim. E provavelmente você vai usar isso que eu estou falando também como ferramenta contra mim. Eu comprei ele... Vai ter um vídeo só de zoeira desse vídeo. Eu tenho uma... Cala a boca. Cala a boca, Francesco. Três, dois, um... Imagina. Metiu o pau. Caramba, minha cadeira.